Que nesse mês você possa sentir a gratidão real pela vida, que nada seja apenas da boca pra fora, que você saiba valorizar a graça de cada dia, percebendo a presença de Deus em cada detalhe, entendendo que o amor é o único e verdadeiro caminho. Então peça sabedoria a Deus todos os dias pra você viver entre cobras e leões, pra você se calar e fingir demência, pra você não perder a razão e nem seu equilíbrio, a sua saúde mental. Sabedoria pra você seguir em frente, saber escolher boas escolhas e ser grato por tudo aquilo que você tem. Sabedoria pra você esperar o tempo de Deus. Entenda que viver não é difícil, difícil mesmo é conviver com alguns. Você crê, digite, amém. Beijo da Eli.